Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oitavo dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora do Carmo. No dia de hoje nós vamos falar sobre outro santo do Carmelo. Agora nós vamos falar, conhecer um pouco mais sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Oração à Nossa Senhora do Carmo. Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa maternal proteção em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade, seguindo a Jesus e praticando sua palavra. Ajudai-me, ó Mãe querida, para que levando com devoção vosso santo escapulário, Mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus, e assim alcançar a vida eterna. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a sua intenção para esta novena. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a sua intenção para esta novena. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. A Santa das Rosas, a Santa que é amada, conhecida, venerada em todos os lugares do mundo. O padre mora em uma cidade da Ásia, uma cidade chamada Macau. Uma cidade de cultura, uma cidade de costumes chineses. Uma cidade que apenas 4% da população é católica. É muito normal aqui, quando as pessoas são batizadas, elas recebem o nome cristão. Então existem muitas pessoas que, quando são adultas, conhecem a igreja, de repente são batizadas e muitas delas são mulheres. Algo que chama muito a minha atenção, a maioria, grande parte dessas pessoas que são batizadas, recebem o nome de Tereza. Como que o nome de Tereza é conhecido? E aqui é um pouco de cultura, uma partilha para você que mora fora do Brasil, em um país vizinho aqui no Vietnã. Acontece a mesma coisa. Pessoas batizadas adultas. Os homens, como que o nome de José e Dominique, que é Domingos, é conhecido? Muito homem com o nome de José e Dominique. E aqui, na Ásia, perto aqui do Japão, na Coreia, na China, como que é comum o nome de Tereza? Quantas pessoas com o nome de Tereza? Por quê? Porque Santa Teresinha. Uma jovem que nasceu no ano... Uma pessoa que morreu jovem, morreu com 24 anos. Nascida no ano de 1873. Em uma família considerada rica. Uma família de posse, filha de Luiz e de Zélia. Eram oito. Quatro daqueles filhos morreram quando ainda eram muito novos. Ficaram quatro. Quatro faleceram, quatro ficaram. Quatro mulheres. As quatro se tornaram religiosas. Conta a história que Santa Teresinha, como se fosse a princesa da casa, era mais querida, mais cuidada. Depois houve um momento que foi ali muito importante para a sua conversão. No Natal, ali, ela tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. No Natal, ela curiosa para saber aquilo que o seu pai, que era como se fosse o grande rei, aquilo que o seu pai iria dar para ela, aquilo que o pai colocaria próximo da árvore de Natal. Ela ficava sonhando, imaginando o presente. Teresinha perdeu a sua mãe, ainda muito criança, e como Santa Teresa d'Ávila, teve Nossa Senhora como mãe. Mas um dia, o pai de Santa Teresinha conversava, seu Luiz Martã conversava com, talvez, a irmã mais velha de Santa Teresinha. E Teresinha ouvia, e o pai dizia, véspera de Natal, espero que este seja o último ano que eu tenha que dar alguma coisa para esta menina. Ele dizia isso por quê? Porque talvez estava cansado, talvez estava esgotado. E todo Natal, ele precisava fazer uma surpresa, comprar um presente para ela e dar alguma coisa. Era uma menina muito mimada. Aquilo cortou o coração dela. Ouviu o pai dizendo, espero que seja o último ano. Cortou o coração. De certa forma, se decepcionou. Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi o motivo da conversão. Ali ela se decidiu, ela se decidiu, eu vou me tornar diferente. Ela fez um barquinho, e nesse barquinho ela escreveu, simples abandono. Naquele momento, morria a criança Teresa, ali nascia uma mulher de fé. Vendo as suas irmãs irem para o convento, muitas delas, Carmelita, Santa Teresinha também disse, eu vou ser religiosa. O problema é que ela tinha 15 anos de idade. Naquela época, uma pessoa com 15 anos não podia ir para o convento. E ela decidiu tomar e procurar os meios. Foi falar com o padre da cidade. E o padre da cidade disse assim, olha, eu não tenho como deixar você ir, você não tem idade para isso. E aí pediu para ela falar com o bispo. E a resposta que Santa Teresinha ouviu é, nós não temos autoridade, poder para deixar uma menina de 15 anos ir para o convento. Quem pode fazer isso é o Papa. Como que uma menina do interior, lá no norte da França, ia encontrar com o Papa em Roma. De repente teve uma peregrinação na França, na sua cidade, na paróquia, e as pessoas foram para Roma. E conta a história que longas filas eram feitas para as pessoas receberem a benção do Papa. Aqui nós temos o Papa Leão XIII. Longas filas para receber a benção do Papa. E quando chegou a vez de Santa Teresinha, ela disse, eu quero entrar para o convento. Eu quero ser religiosa. E aí o Papa, é verídico, o Papa disse, converse com o cardeal, com o bispo. E aí, o Papa, seguramente por voz de Deus, decidiu que ela podia entrar no convento. Milagre. 15 anos estava no convento. Uma pessoa frágil, imatura, que foi muito perseguida. Mas através da sua simplicidade, ela foi se santificando. Santa Teresinha, ela costumava dizer assim, eu quero apenas um lugar, eu quero o último. Porque pelo último, ninguém vai brigar comigo. E ela dizia assim, quando estava enferma, com pneumonia, faleceu com 23, 24 anos, eu quero ir para o céu. E quando eu chegar no céu, tem um desejo. Lançar chuvas de rosas na humanidade. Que grande exemplo de santidade. Santa Teresinha é venerada no mundo todo. Que você peça a Santa Teresinha, também santa do carmelo, aquilo que você precisa. E a exemplo de Santa Teresinha, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa amiga de Deus, devota. Uma pessoa que, através do seu dia a dia, principalmente nos momentos de contrariedade, jamais abandone a sua fé. Santa Teresinha se santificou na simplicidade e na perseverança. Por intercessão de Santa Teresinha. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude amanhã a nos encontrarmos novamente para o último dia da novena. Se você deseja, se você quiser, escreva no comentário do dia de hoje qual é o seu santo de devoção, qual o santo que você mais gosta. Conte para nós e nós vamos ver em diferentes lugares do Brasil, pessoas que nos acompanham de Portugal, Estados Unidos, Canadá, de outros lugares, quais são os santos mais conhecidos no mundo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz. Eu sou o anjo Gabriel Em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Amém Santa Maria Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém 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 Amém